Perfeitamente, Chico Santos, uma equipe da Rádio Patrulha, em patrulhamento pela área central da cidade, acabou apreendendo uma mulher que estava com uma quantia de pedras de craque. Trata-se de Clarinda Vasconcelos Vieira, de 26 anos de idade. Na delegacia, Clarinda confessou que a droga é dela e que faz programa para sustentar o vício. Ela consta com passagens pela polícia. Eu sou viciada, eu fumo com droga e o meu cachimbo. Você também é garota de programa? É, eu faço ponto. Você também, onde você está residindo? Ah, eu dormo no albergue, dormo nas ruas. Você fica no albergue durante a noite e de dia sai aí para curtir? Para se prostituir e fumar. O dinheiro da droga ali é com prostituição? Para mim fumar eu me prostituo e para me sustentar meu vício. Você está grávida? Estou. Quem é o pai? Ah, nem eu não sei. Você já tem passagem pela polícia? Já. Pelo que? 5-7. A segunda apreensão aconteceu também na área central da cidade de Maringá. Um rapaz e sua esposa estavam na área central quando foram abordados por uma equipe da polícia militar. Ao ser verificado, foi encontrado uma certa quantidade de pedras de craque com uma moça. Ela disse que duas mulheres que estavam próximas ao local, quando avistaram a viatura da polícia militar, deram para ela esta droga. Luiz Alberto, você foi pego ali na área central com a quantidade de droga? Não, foi a droga. Aquela droga ali então não é sua? Não é minha, senhor. A informação ali que ele passou para a gente é que duas mulheres colocaram a droga na sua mão. Isso, é verdade. Ela deu para me segurar. Ela viu a viatura, ela pegou e deu para me segurar. Você conhece as mulheres? Não conheço. Você já tem passagem aqui pela polícia por tráfico de droga? Isso. Há pouco tempo, né? É, há pouco tempo. Diante da situação, Luiz Alberto da Silva Barbosa e a adolescente de 17 anos foram encaminhados para a delegacia de polícia. Isso, na madrugada. Ontem teve outra apreensão que a polícia civil fez e nessa madrugada a polícia militar apresentou dois casos de tráfico. Quantas pessoas foram detidas nesses dois casos? Três pessoas. Já são conhecidos da polícia? É, esse último já tem várias denúncias contra ele por trás. Aliás, doutora, a polícia civil aqui em Maringá não está dando moleza para o tráfico de drogas. Isso, tanto a polícia civil quanto a polícia militar estão combatendo o tráfico que vem crescendo e eles estão combatendo o tráfico.